E aí galera, beleza? Sejam muito bem vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André Galera, estamos de volta aí com Rise of Tomb Raider, estamos infiltrando aí no campo de escravos Vamos lá então, vamos ver como que a gente vai fazer para entrar aqui, vamos ficar esperto que agora vai ter que enfrentar pessoas aí, vamos ver como que a gente vai entrar aqui dentro, entrar aqui dentro, opa, uma escadinha aqui, deixa eu pegar aqui o bagulho para fazer espada, é, flecha né, espada, perdido caramba, vamos subir aqui Não tem como entrar por ali sem ser vista, tem que ter outra entrada Galera lá em cima já andando, vamos ter que descer por aqui cara, tomara que não tem ninguém ali né, vamos lá Vamos, 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 nossa vamos cair aqui, cai, nossa, o cai lá embaixo lá já era em, deixa eu abaixar aqui Vamos ver onde que a gente vai ter que ir, está mandando entrar aqui Tem qualquer coisa aqui no chão que é isso, é, munição, não lembro de ter pego a pistola lá, mas vamos, vamos lá Aliado, próximo, missão opcional, o que será isso aqui hein Tem um livro aqui, vamos pegar também Eu me infiltrei nas fileiras inimigas e descobri que eles vieram em busca dos recursos preciosos da montanha Parece não saberem nada sobre o segredo que nós protegemos Os que estão construindo a estrada de ferro são prisioneiros, escravos do exército vermelho Máquinas enormes agora usam a estrada de ferro, trazendo mais escravos, mais comida e mais materiais para a construção de uma pequena cidade É hora de retornar para o meu povo, para que possamos planejar o nosso ataque Se conseguirmos causar perdas pesadas neles, antes que consigam chegar a montanha, pode ser que desistam e vão embora Beleza, vamos ver agora, nós estamos morrendo de frio Com esse casaco embaçado ai né, vamos ver aqui agora Tem uns animais ali Ajudar aliados O que aconteceu ai que apareceu esse negócio ai Ela é amigo parece Só vai caçar cara Melhorar as peles, as coisas mínimas ai Tá urso A perda dos tanques de combustível vai atrasá-los, mas não vai fará-los Quem são vocês? Isso vem depois, se quiser respostas escute com atenção Nós conseguimos destruir a antiga torre de rádio, mas há repetidores espalhados que os mantêm conectados Precisamos destruí-los, ajude-me e eu diria aos outros que podem confiar em você Aceitar a missão? Vamos lá Vamos ficar de olhos abertos Ótimo Não temos muito tempo Indicador de missão opcional Vamos ver o que a gente vai ter que ir agora então É muito caçar esses bichinhos pequenos ai ó Parece que tem lobo ali, não sei Tem lobo ali, não sei Vamos, 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 vamos seguir então na missão né Tomba de desafio O que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro? Tanque de gasolina? Onde que é por aí hein? É onde eu tava? Opa, o que é isso aqui? Ah, tá ali ó Tem que tomar cuidado que deve ter alguém por aí Vamos subir, vambora Sobe Repetidores de comunicação, a trindade deve ter instalado esses aqui Vamos quebrar, vamos enregaçar Opa, falta cinco meu, vou mostrar uma porrada ainda Onde mais vai ter hein? Cachorro ali, o que é aquilo lá? Nossa velho, é lobo parece, é isso? Olha a cachorro, será? Hum, o agulha me viu hein? Sobe Tem uma escada pra gente ir não? Nossa, agora ferrou hein E aí Aí Cê é louco Ai, sobe Será que eles me viram? Cadê eles? Ai Voltaram pra lá, tá tudo dando a frente lá Nem é lobo não cara, é cachorro véi Vou meter flechada nele, espera aí E aí Nossa, segura, segura Vou subir aqui, vou pegar isso aqui de cima, ver se dá certo O que é isso aqui? A sacola ali parece Vou derrubar Não, não derruba Ih, agora Olha Daqui dá pra pegar já hein Vamos ver Oh, caiu Não, não era pra cair Sobe de volta Vê se consigo mirar daqui não, não dá aí Droga Vou na outra aqui então Ih, agora vai dar Ainda bem no coco agora, cadê? Pão Vê no pioio Não conseguiu subir aqui né Ah Fugiram? Rapaz Fugiram Eu vou arriscar ir lá cara, nossa Tô muito medo, mas vou lá Deixa eu só ver essa bolsa aqui Não solta não Não sai Vou tentar pular em cima dela, espera aí Não, não vai dar não Meu cachorro Ah Ai, foi lá pra dentro, acho que é lobo né cachorro Desce aí logo Uma hora devagarinho aí Cadê o que eu matei e perdi de vista? Aqui ó Aqui ó Eeeh O bagulho é lobo né cachorro não velho Será louco Vou pegar aqui mais flecha né Mais aqui Mais aqui Você vê isso aqui embaixo Vamos subir de novo pra mim garantir que ninguém me pegue né Me pegue né Bora Bora Tô em choque daqueles bichos lá Cadê a outra que a gente tem que pegar Vou arriscar Beleza Beleza Vou ver a outra Nossa Sobe Vai 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 Vixi Ô louco véio Sobe Ô doido Vambora Vambora Essas marcações Elas não são russas Tem que subir aqui ó Talvez seja um aviso Vou passar do outro lado Vai devagar vai cair aí Eeeh Tem mais torre de comunicação aqui Vai cair Vai cair Subi aqui caralho que tem globo aí também Temos que ir ali Temos que ir ali Vamos pular aqui O que que tem aqui dentro Opa Como que seja uma mitra dura Peças de arco O que mais tem aqui Tem que ir Munição Sai correndo aqui O que mais tem aqui O lobo vem pegar eu aqui véi Pra cá Pra cá Barulheiro de lobo véi Cadê a próxima torre Bom Continuar andando aqui Porta Será que tem aquele negócio ali para subir Ah tem alguém dá-se ali Ah Tem alguém dá-se ali A ver se dá para fazer alguma coisa aqui Pera aí Pega Não quer pegar Não sobe aqui Não Então vamos subir aqui véi Tô gostando desse pariu de lobo aí véi Tem dois repetidores ali né Que que é isso? A trindade está procurando a fonte Preciso descobrir o que eles sabem Ai, não cai mais não, sobe aí, sobe, cadê o repetidor, tá ali? Acho que vou caçar um pouquinho, opa, eu errei Vixe, corre Esse eslobo está dando medo, tem que subir ali, o repetidor está ali, vamos subir, sobe, não sobe, Vou tentar escalar por aqui então, pera aí, ai deu certo, vamos lá, deu parcialmente, o negócio está lá em cima, Ixi, aqui é para descer só, droga, como fazer, tem que subir essa árvore aqui, A dor é subir né, agora, ali fica difícil, não vai, nossa, Como que eu vou fazer para subir, aqui tem mais visão, vamos ver onde que eu vou, caramba, vou pular aqui, aqui também, Opa, cheguei em algum lugar, pega a primeira aí, isso, tem lobo ali em cima? Não sei não, vamos subir, ai, agora onde eu pulo, hein? Queria saber onde pular agora, ali não dá certo, vou pular aqui mesmo, vamos ver, ah, deu certo, então temos mais um aqui para quebrar, falta duas ainda, Vou pular aqui, barulho esse aí, isso é do fogo né, acampamento, depois eu monto acampamento, vai, Precisava só pegar a outra torre, onde que ela está, está ali cara, como que eu vou fazer para ir lá agora, hein? Sistema de corda não deixa, que aquilo ali, vai escalar, mas não vou subir lá agora não, Tenta pular aqui, peraí, vamos ver, boa lá, vai, 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 sobe aí, não sobe, parei de se escalar, vai, cadê? Ah, ali eu não quero, nossa, bem perto dos lobos cara, não foi? Que louco, ah, é só subir aqui cara, que sofrimento à toa, Mais um, força, vai, 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 isso, falta mais um agora, e onde que vai estar? Ah, lá em cima, deixa eu subir aqui para ter uma visão melhor, Tenho que subir ali, deixa eu ver se por aqui dá para chegar, Difícil, hein? Vou subir na escada aqui, tem que dar lá em cima, né? Oh, cai não! Pula! Vou pegar essa escada aqui ó, Deixa eu arrumar, senão eu coloco errado. Talvez eu possa encontrar o prisioneiro do Constantin, Ele deve saber alguma coisa. Oh, mais coisa aqui? Força, força, força! Peça de pistola. Ali está a torre, precisava pegar um lugar aqui para subir. Eee, agora tem a visão que eu preciso, deixa eu ver onde que nós vamos aqui. Continua complicado. Vou pegar o tipo de tirolesa aqui de novo, vamos ver. E agora? Caramba! Opa! Já cheguei alguma coisa sem querer aqui. Ah, dá para subir rodeando aqui ó. Isso! Vamos ver, vamos ver. Então sobe. A gente chega lá, nossa que trampo, cara. Por aqui mesmo, você olha. Aí! Acho que é aí. Torre está ali em cima. Ó, cachorrada. Por ali ó. Só pula, pula, pula certinho aí. Agora é só subir e vamos para o abraço. Sobe! Eee! Nossa, que trampo para chegar aqui, velho! Vamos para mais uma. A última. Já era. Agora vamos ver onde que a gente tem que ir. Lá em cima. Vamos ver qual que é mais fácil aqui. Não! Não! Não era aí! Ai! Caiu! Que cacilda! Sobe logo! Sobe! Eu acho que dá para mim aqui. Tem que subir lá de novo. Cadê o lugar? Aqui né. Ah, mas está fácil. Sobe! Força! Virar aqui. Nossa, que círio de grudar. Que os lobos estão loucos para pegar eu aqui. Vambora! Escalar aqui. Vamos ver o que vai ser a próxima parte aí. Porque eu... Estou perdido. Deixa eu apertar aqui o... Ah, é para lá né. Eu vou caçar os coelhinhos da páscoa ali. Mas... Está meio difícil hein. Olha o monte ali. Tudo para caçar. Mas é difícil acertar eles não param. Se eu pego pelo menos um. Vamos ver. Se eu pego pelo menos um. eu pego mais um coelho acertei também, rapaz Nossa, fugiu lá pra cima Ah, vou buscar, não vou aguentar Cadê o Okini que eu matei aqui? É, acho que vai sair fora já, tá bom demais, deixa eu sair daqui Subi de novo lá Força Aí beleza, agora Ó, aqui não tem ninguém pra me pegar, né? Então vamos subir Deixa eu ver onde a gente vai aqui Subi Será que sobe aqui? Hum, não vai subir não, hein? Ah, aqui sobe, pronto Agora deixou pra lá Vamos subir ali Aê Cola, cola Cola Pro lado Ih, vamos subir agora Agora sim Tem que ficar esperto aqui, né? O que que tem aí? Bom, creio que não tem nenhum cueca aí pra achar o saco, né? Pra proteger além desse ponto é necessário ter flechas com corda Pra prosseguir, né? Não proteger Como que eu consigo isso? Vamos subir aqui, sei lá Vamos ver aqui é pra ir Nossa, o que é isso aí, meu? Subi aqui, eu, hein? Mas vai Subi, subi Bom, é pra gente ir lá, né? Pegar aqui mais um Fazer flecha, né? Matéria-prima Beleza Descer ali, né? Não sei se dá Vamos ver Dá sim O que é isso? O que é isso aqui? Ah, né? Vou pular aqui Será que dentro Será que é alguma coisa? Aqui não passa Vamos subir Vou botar aqui de novo Gorda, gorda, gorda Segura Isso Descoberta inesperada Será que será Será que a gente consegue ler? Mapa atualizado O que será que está apontando aí? Ai, ai, ai Vamos entrar aqui Vamos por aqui então Ai, tem um cara ali, ó Buscar ele Devagarinho, devagarinho Tem mais ciente aqui, será? Ah, merda Os caras lá, velho Nossa Não sei como eles não me viram Onde que é pra mim Pegar eles de sopetão aqui Vagar, devagar Estão ali, ó Consigo pegar aqui Melhor que tenha Vamos Não morreu? Pode ir cobrindo Ocha Ixi, tem que usar a arma, cara Ali, vem 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 na minha, vem Calma Já era O louco Olha onde o cara ficou ali Nossa, não acredito Onde o cara ficou, brother Ficou Ficou pendurado, cara Incrível Ai, ai, ai Essa foi boa Puta bug feio, mano Esse baú aqui Não faz nada Esse maluco aqui O que tem nele Vou pegar Vamos dar uma averiguada nessa área aqui Já, já Eu Já eu finalizo esse vídeo aqui Por aqui, tá Deixa eu dar uma Inspecionada nessa área O que é isso aqui? Mais propaganda soviética Beleza Tem equipamento faltando pra mim, cara Vou abrir aqui Força, força, força E Barracão de suprimentos Opa O que será que tem aí, hein? Olha, eu estou do seu lado Eu trabalhava como técnico de manutenção pra trindade Mas eu preciso sair daqui Essas pessoas são loucas Eu tenho acumulado alguns equipamentos Você pode ficar com eles Tá bom, deixa eu pegar um negócio aqui E nós já conversa aí Eles não vão notar alguns itens faltando Mas se perceberem alguma coisa Ou se me virem com você Eu sou um homem morto Eu preciso de alguma moeda Que não seja rastreável pra sair daqui Ouro de preferência Não pega nada Vou ver o que consigo achar Opa, não dá também Louco, não posso pegar nada Nossa, que pena Não são bombas Um cara esquisitão Com uma cicatriz na cara Chamado Constantin Nos deu uma palestra Falou sobre destino E sobre uma coisa chamada A fonte E honestamente Eu estou ainda mais perplexo Os outros contratados Parecem estar tão nervosos E inquietos quanto eu Mas os homens da companhia Os caras que estão com a trindade Há muito tempo Estão aceitando tudo numa boa Isso aqui é uma porra de um hospício Estamos preparando um ataque Contra quem, você pergunta? Tem gente vivendo aqui Uns nativos que pararam no tempo Tô falando de gente Vestindo peles E atirando com flechas De ponta de ferro Estamos vendo atacá-los Com helicópteros de combate E metralhadoras Ponto 50 Eu tô na porra Do lado errado da história Caramba O que que tem aí em cima? Deixa eu subir primeiro Já que eu tô aqui Dá uma olhada Daqui de cima Segura Vai cair aí Vai dar lá embaixo Não quero agora Abertar Por cima da casa aqui mesmo Cara, eu não consegui pegar nada ali Vamos montar campamento aqui Vê se tem alguma melhoria pra fazer Aí quem sabe libera alguma coisa Aqui não tem nada Opa Aqui tem a melhoria disponível Não na pistola Será que tem? Aqui não Não Vamos ver na flecha Opa O que que é? É empunhadura enrolada É enrolada É enrolada Eu quero que ele acorda Não também Mais armas e inventário Vamos no inventário pra ver Opa, o que é isso aqui? Não tem nada Cheio Equipamentos Bolsa de munição Aljava de caçador Aljava de vitureiros Sacola Mochila Nossa Não consegui pegar nada Pena, hein? Pena, hein? Mas tem pra fazer pra cá Aqui eu já fui Escapei do Escondendo os otários Um antigo campo De trabalho soviético A trindade tomou O lugar completamente Aí galera Acho que Vou encerrar o vídeo Por aqui Pra não ficar muito comprido Aí Depois a gente volta Aí pra continuar No mesmo lugar Beleza? Então eu vou ficar por aqui Então se você gostou Do vídeo E favorei o vídeo Deixe seu comentário Embaixo Lá no Embaixo do vídeo Clique no gostei Dando um joinha Que é muito importante Pra divulgação do vídeo Compartilhe nas redes sociais Indique pros seus amigos Se você não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Até a próxima Então, hein? Valeu!